Silvano Salles Qual é a desse cara que está ali no quarto andar Espendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi galhada a sua amada E a desgramada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa de cabaré E seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa de bar Desçada aí, seu corno Desçada aí, galhudo Desçada aí, seu corno O que é que há? Você ganhou, foi galha, não foi arras pra voar Desçada aí, seu corno Desçada aí, desçada aí, galhudo Desçada aí, desçada aí, seu corno O que é que há? Você ganhou, foi galha, não foi arras pra voar Qual é a desse cara que está ali no quarto andar Espendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi galhada a sua amada E a desgramada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa de cabaré E seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa de bar Desçada aí, seu corno Desçada aí, desçada aí, galhudo Desçada aí, desçada aí, seu corno O que é que há? Você ganhou, foi galha, não foi arras pra voar Desçada aí, seu corno Desçada aí, desçada aí, galhudo Desçada aí, desçada aí, seu corno O que é que há? Você ganhou, foi galha, não foi arras pra voar Desçada aí, seu corno Desçada aí, desçada aí, galhudo Desçada aí, desçada aí, seu corno O que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar Desçada aí, seu coro, desçada aí Desçada aí, galhudo, desçada aí Desçada aí, seu coro, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar